E não consegue então ver onde é que estava. Olha a cooperação, é perigoso. Fernandinho, Rominho, remate o golo. E o golo. Desaguarda o dia André Costa. O Rui Cicara insistiu e conseguiu mesmo à segunda numa jogada que resulta... Derby. E agora o remate e o golo. E o golo. Fortino. É errado, aqui está. É realmente o remate da passada. Ali leva a melhor. Sobre o André Coelho. É uma paralela. Robinho, Fernandinho e Bruno Coelho prontos para entrar na partida na amuleta. E o remate e o golo. Merlin agora é um erro do top. E Bruno Coelho prontos para entrar na partida na amuleta. E o remate e o golo. Agora a bola ficou confundido também eu. O Fortino, o golo. Ainda Robinho, camisola 10 do Benfica. Galhais passa o remate e defesa. Um bloqueio. Tentava bloqueio o Campos. O João entrepõe-se. Ainda esqueceu do Benfica. O remate e o golo no poste. A Deu, que é um desequilibrador, tornou-se perante este cenário. Olha a Cardinal, o remate. Ela ganha na dividida. A assistir o campeonato. E o dia ali no trajetório, o guarda-me de Cristiano. Diário Brito, Davis, olha Raul, olha Raul Campos. Lá vai para Davis Moraes. Parte para a bola, Bruno Coelho, vai arrematar e golo. Goal. Marcou o fortíssimo Bruno Coelho e também... Rafael Hermi, a combinar com o Robinho. Olha o Robinho, olha o arremate do Robinho. Defende, André Sousa defende novamente. Não riscou, preferiu rever a bola ao Robinho. Exatamente, foi aquele compasso de espera que fez com que a defesa do Sporting se reequilibrasse. E a Relo Campos, com o espaço, o remate e o golo. E o golo. 38 minutos e meio. E tantas vezes vimos esta jogada que agora funcionou. 2017, 2018 e ali Badai, o arremate. Para pelo menos levar o jogo para perdonamento, tem que marcar arremate. O Sporting não marcou tantos golos. O Sporting não marcou tantos golos.